Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo certinho por aí? Sejam bem-vindos a mais um vlog de leituras da semana! Quero pedir que vocês já se inscrevam no canal de início, já deixem um like, já ative a notificação para não perder nenhum vídeo, e também, se quiser comprar alguma coisa, com o meu link da Amazon, vou deixar aqui embaixo, vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo também. O que temos para falar sobre este vlog? Temos para falar que ficou alguma coisa da outra semana que eu acabei não mostrando, porque eu não ia mais ler mais nada, e eu acabei terminando dois livros. Então, vou falar para vocês o que ficou pendente, tá? Primeiro, eu finalmente, finalmente acabei 100 anos de solidão agora, não preciso mais vir aqui toda semana, toda semana, falar para vocês sobre 100 anos de solidão, porque agora eu acabei. Então, está aqui, finalizado, terminado, o final é bem esquisito, mas super condiz com tudo que já acontece aqui, então... Ai, ai, nem sei o que dizer para vocês sobre esse livro. Eu dei... não vou falar a nota, a nota vai estar no leituras do mês. Ah, que é ela que faz o mistério. Mas, enfim, eu estou pensando ainda se eu faço um vídeo sobre este livro ou não, específico, né? Porque no vídeo eu vou falar tudo que eu não gostei, é claro, né? O que eu já tenho falado para vocês aqui. E aí eu estou com medo, porque vai aparecer gente para me xingar, gente que ama esse livro, com certeza vai ir lá me xingar, né? Que eu li errado. Então, eu ainda estou... faço ou não faço vídeo? Ainda estou pensando. Apesar de que eu acho importante a gente ter essa outra visão, porque ele é um clássico, tudo bem, é um clássico, mas não é porque ele é um clássico que ele é um livro intocável, que ele não tem problemas, que ele não tem erros, e eu não vejo as pessoas falando disso. Eu só vejo as pessoas falando da grandeza desse livro, como ele é muito bom e tal. Mas ninguém fala essas coisas, essas bizarrices que eu falei para vocês. Então, ou as pessoas não ligam para isso, não vê importância, porém eu vi. Então, se eu fizer um vídeo, eu vou falar dessas coisas, tá? Então, terminei ele. E terminei também, gente, esse baita desse cara. Nossa, aqui ó, me estivou, não consegui terminar. Nossa, fui até ontem, não sei que hora. Eu disse, eu vou terminar esse livro. Eu vou terminar porque eu quero começar um livro novo. E aí, 700 páginas terminadas, tá? Gostei muito. Nota 4. Ah, já contei, não era para contar. Mas vocês vão assistir o vídeo de leituras do mês, de qualquer forma, né? Então, enfim, gostei bastante. Eu gosto muito do casal principal. Gosto muito de como a Vinha evoluiu, como ela ficou poderosa, como ela entendeu os poderes dela. Ela está, assim, muito, muito show nesse livro. Só que ela está muito com medo também, né? Ela tem medo de tudo que acontece. Ela está, assim, é que tem muita coisa espreitando ela ali e a cidade de luta dela, né? Então, fica ali todo mundo meio, ai, meu Deus, o que vai acontecer? Mas, enfim... E aí, o cara que é o... Talvez eu não precise falar quem é, porque pode ser um spoiler de quem não leu o primeiro livro, mas quem é o interesse romântico dela. É um cara show de bola também. Gosto muito dele. Ele é muito sensato. Ele é muito correto. Ele é muito honesto. Ele é grandioso. Eu gosto muito dele e das atitudes dele. Às vezes, ele é meio tapado, assim, para algumas coisas. Mas condiz com quem ele é. Ele não faz nada do que forçado ou, assim, sabe? Obrigado que não seja uma coisa que ele queira. Isso eu gostei muito dos dois. Tem muitas cenas de batalha aqui. Eu não curto tanto, mas tem algumas bem legais. E, assim, tem muita intriga política, né? Quem vai tomar o poder? Eles ficam ali o tempo todo vendo isso. Eu não gosto muito de intriga política. Livros com muita intriga política. Mas isso aqui é diferente. Porque tem muita coisa da lomancia. E ele joga e puxa os metais. E ainda eu estou confusa nessa parte. Mas eu mais ou menos entendo o que cada um faz. Mas é queimar peltre e empurrar não sei o quê. Eu não sei muito bem. Mas eu consigo entender. Eu não fico perdida na história. E tem uns diálogos também muito bons do Seized com várias pessoas. Ai, eu me arrependo muito de não ter marcado esse livro. Eu li no Kindle. E aí eu acabei não marcando nada. Ele está branquinho. Só que tem muita coisa legal aqui que eu devia ter marcado. Mas quem sabe, né? Um dia de uma releitura eu marque. E o final foi um final interessante. Mas, ao mesmo tempo, assim, veio do nada. Assim, o autor jogou ali. Aconteceu isso. Vai ser assim. E pronto. E agora? E agora? Cadê a explicação desse final? Eu quero saber por que aconteceu. O que aconteceu com o personagem. Por que ele ficou desse jeito. E o que vai acontecer agora. Está meio assim, né? Brandon Sanders só jogou ali pra gente. E vocês que se virem, né? Vamos ver se responde tudo isso no próximo livro, né? Vou ler o próximo em maio. Então, é isso que ficou sobrando do outro vlog. Do outro vlog, né? Que eu não finalizei isso. Essas leituras. Pra essa semana, eu não vou pegar. Mas está ali no carrinho. Vocês viram minha plantinha? E aí, fofinha. Coloquei ela ali, ó. Ficou bonitinha, né? Eu não tinha onde pôr. Eu coloquei ela ali. Enfim. Pra próxima semana, pra essa semana, eu vou ler o quê? Não sei ainda, tá? Ainda não sei. Eu tinha colocado ali pra mim ler o da Octavia. Essa semana passada eu não li. O Indomável eu não li. Então, acho que eu vou ler o Indomável ou a Parábola do Semeador. Tem aí Sombras do Mal ali. Só que eu perdi totalmente a vontade de ler. Coloquei no meu tibial e já não quero mais ler. Então, não sei. Tem de ver nas mulheres. Tem mais alguma ali. Eu não sei, gente. Eu vou mostrando pra vocês conforme eu for lendo daí, tá? Então, vocês aguardem. Eu tô fazendo almoço agora. Deixa eu mostrar pra vocês. O que comecei hoje. Aqui tem chuchu. Porque o chuchu é mais duro. E eu gosto dele bem molinho e quente. Mas eu cozinhei junto o brócolis do Enzo. E eu acho que eu vou pôr no macarrão um pouco também. E aqui eu cortei, temperei um quilo de peito de frango. Que eu já vou fazer tudo. E aí, o que eu pensei? Eu vou fritar todo ele. E aí, eu vou separar um pouco pro Enzo. Porque ele não gosta de misturança de coisa, né? E aí, eu posso comer durante a semana ou à noite. Posso inventar qualquer coisa. Ele já vai estar pronto. Não vai durar muito, né? Mas, enfim. Essa foi a minha ideia. Aqui vai o macarrão. E aí, eu fiz uma saladinha. Eu gosto de misturar, assim. Cenoura, tomate, alface, palmito. E depois, eu vou temperar. E aí, no macarrão, eu pensei em colocar o frango. Aí, eu vou tirar ali. E vou colocar requeijão. Vou colocar queijo cheddar. E depois, queijo ralado, né? Claro. E aí, fiz uma saladinha de fruta. Tá na geladeira. Pra comer de sobremesa. Com leite condensado, é claro, né? Porque eu não sou boba nem nada, né? Deveria ser mais saudável. Mas, não sou. Então, essa é a realidade. Então, eu vou fazer isso agora. Eu já tava esquecendo de mostrar pra vocês. Já até me servir. Já tem um buraco aqui. Ficou assim, ó. Eu coloquei o cheddar. O requeijão. Coloquei um queijinho ralado. Misturei o macarrão aqui. E brócolis. Ai, gente. Ficou uma delícia. Parece macarrão gourmet, assim. Nossa. Ficou muito bom mesmo. Já preparei o meu chimarrãozinho aqui. Sentei no sofá. Coloquei os óculos. E escolhi o livro. Vai ser o Indomável. Eu peguei o marcador. Peguei um post-it. Se eu ver que eu quero marcar mais, eu pego o marca-texto. O que eu sei sobre esse livro? Eu sei que ele faz parte do clube do livro da Rizzi Wister... 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 Ah, vocês entenderam, né? Não sei falar o nome dela. Então, todos os livros que estão no clube dela, todo mundo quer ler, porque são livros bons e tal. Essa capa é maravilhosa. Eu acho muito lindo isso. Tudo abstrato. Pra mim, isso aqui é maquiagem, tá? Tinta e maquiagem, sombra, batom. Não sei. Sei também que ele fala sobre mulheres. Não sei o que. Se é um livro feminista. Se é um livro sobre maternidade. Não sei. Bem, não sei. Mas vou mais às cegas. E espero que seja um livro bem legal. Oi, gente! Hoje é terça-feira, dia 20 de abril. Meu aniversário. Estou ficando mais velha. 33 anos. Estou fazendo. Não me sinto com 33 anos. Acho que a minha criança interior é super viva ainda. Sabe? Gosta de coisas que não são tão adultas. Mas acho que todo mundo quer leitor. É um pouco assim, né? A gente gosta de histórias, de fantasia, e contos de fadas, e funko pop, e enfim. O dia do aniversário, gente, é um dia esquisito. Pelo menos pra mim, é muito esquisito. Você, ao mesmo tempo que está feliz por estar fazendo aniversário, você fica meio... Obrigada, Carla. Fica meio melancólica, assim. Fica... Eu não sei. Eu me sinto estranha no dia do meu aniversário. Você espera que as pessoas te liguem e lembrem de você. Aí, algumas não lembram. Você fica... Poxa, não lembraram de mim. E aí, você fica naquela coisa. Mas, ao mesmo tempo que você quer que as pessoas lembrem e liguem e falem com você, você também quer ficar no teu cantinho, quietinha. Então, é uma coisa muito louca, aniversário. Eu acho. Pelo menos alguém mais é assim. Eu acho que tem mais gente assim. Eu sei que tem. Mas, enfim. Não era disso que eu vim falar pra vocês. Vim falar da minha leitura atual, que eu comecei ontem. Que é Indomável. Eu estou na página 88. Acabou a parte 2. E vocês percebam que ele está lindíssimo todo marcado. Olha aqui, ó. O que está acontecendo? Vai acabar. E aí, eu vou ter que pegar a outra. Vai ficar diferente. E, ó. Todinho grifado. Estou grifando com essa caneta aqui, ó. Da Faber. Ela é super soft. Estou achando muito boa. Muito boa mesmo. Ela fica assim, é um tom pastel. Não passa pro outro lado. Caiu o negócio. E... Estou gostando. E a ponta dela é assim, ó. Então, bem fácil. Então, eu tenho outras cores dela. Na Revolução dos Bichos, eu usei azul. E gostei também. E esse livro... Eu até vou fazer um vídeo especial desse livro pra vocês. Do tanto que eu estou gostando. Sabe quando você começa um livro mais ou menos? Eu mais ou menos. Quando começa um livro, eu mais ou menos sei que nota eu vou dar. Eu já penso, não. Esse livro vai ser um três estrelas. Não. Esse livro merece um quatro. E assim eu vou mais ou menos. Mas raramente no final muda a minha nota. Mas esse aqui, eu estou prevendo cinco estrelas, tá? Ele é um livro que é uma mistura. Eu não sabia do que era esse livro. Eu sabia que falava de alguma coisa de mulheres. Mas eu não sabia o quê. Ele é uma mistura de autoajuda com biografia disfarçado de um livro de não ficção. Porque não é aquele autoajuda que parece que você está... Eu estava gravando aqui, cortou o vídeo. Chegou aquelas mensagens da Tim, sabe? Que se você não cuida, você aperta em aceitar. E aí você fica pagando horrores. Enfim, a gente fica cancelar. Aí cortou o vídeo. Mas eu não sei o que eu estava falando. Eu falei que ele é um livro que ele não... Ele é um autoajuda muito bem disfarçado. Não parece que você está lendo um livro de autoajuda. E nem parece que você está lendo uma biografia. A autora vai contando partes da vida dela. Ensinando algumas coisas sobre as mulheres. Sobre seguir regras. Sobre como é imposto para a gente sempre o que a gente deve fazer. Como a gente deve se vestir. Como a gente deve comer. Como a gente deve agir. E a gente vai ficando com aquilo preso. E aí chegou o dia que ela se libertou. E enfim. Aí é bem... Ai, gente. Muito legal. Eu estou gostando muito. Eu estou aprendendo muito. Eu não esperava que esse livro ia ser tão bom. Vou fazer um vídeo para vocês falando mais sobre ele. Mas até agora está muito bom. A minha ideia hoje é ler umas 100 páginas dele. E aí eu peguei... Deixa eu ver se está aqui. Eu peguei outro livro para revezar. Porque estou lendo esse livro com a minha amiga, né? E aí a gente fica tentando. Ah, vamos ler 50. Daí quando uma chega, espera a outra. E enquanto isso, eu peguei para revezar esse aqui. Por toda a eternidade, que é a continuação de Amigas para Sempre, da Christine Han, minha autora favorita. Só que eu não sei. Essa não é a minha história favorita. Amigas para Sempre, dela. Por isso que eu não lembrava tanto. Eu tive que pedir ajuda para a Niki. Amiga, me conta o que aconteceu no livro. Porque eu esqueci a maioria das coisas. Então quer dizer que não foi tão marcante, né? Mas eu não queria reler. Não faz tanto tempo assim que eu li. E aí eu peguei esse aqui. Mas eu li, tipo, muito pouquinho. Só uns dois capítulos. Vamos ver. Ele está no meu desafio de 12 livros para 2021. Eu falei para vocês que eu faço com uma outra amiga minha, a Adrê. E aí a gente sorteia o desafio. E saiu um livro da sua autora favorita, ou autor. E aí eu peguei esse aqui, já para dar um check nessa duologia, né? Então vou ler ele. Conto para vocês também. Não sei o que falarei sobre ele, porque eu não gosto de spoiler, né? Então vamos ver. Então é isso, gente. Por hoje era só. Gente, hoje é quinta. Quinta-feira, um dia após o feriado. Ontem eu li um pouco. Um pouco joguei videogame com o Enzo. Ele quer que a mãe participe, ajude ele nas missões do Lego. Então a mãe vai fazendo, né? Fiz pastel, comi. Então foi um dia legal, mas não tão produtivo de leituras. Mas acabei terminando, tarde da noite, acabei terminando o livro que eu estava lendo. Então, indomável, tá? Olha só que eu continuo cheio de marcação. Mas no começo vocês podem ver que tem mais marcações, né? E o que eu achei deste livro? Eu estava falando para vocês que eu estava achando que eu ia dar cinco estrelas e favoritos. Mas acabei favoritos. Favorito. Meu Deus! Calma, respira. Pronto. Cinco estrelas e favorito. Mas não dei, tá? Dei quatro estrelas e meia. Tirei uma meia estrela ali. Porque eu achei que do meio para o fim, a autora se perdeu um pouco falando de outros assuntos. No começo, estava muito interessante, muito legal. Empoderamento de mulheres. E falava sobre regras da sociedade. Muita coisa interessante que eu marquei horrorosa. Que eu pensei, eu vou marcar o livro todinho. E aí depois ela começou a falar de outros assuntos. De religião, de racismo, de outras coisas que se conectam na história. Porque é a história da vida dela, né? São partes importantes da vida dela que ela está contando aqui para a gente. Então tem tudo a ver. Porém, não era uma parte que eu estava tão interessada em saber. E aí a leitura ficou um pouquinho mais arrastada. Mas no geral eu gostei muito desse livro. Indico para todo mundo. E aí eu fui... Porque assim, eu não sei se eu falei para vocês como que é a história. Que ela se libertou quando ela se apaixonou pela atual esposa dela. Ela era casada. A Glennon, né? Ela era casada. Tinha três filhos. Mas não estava feliz no casamento. O marido dela traía ela e tal. E quando ela conheceu a Abby... Será que é Abby? Ou é Amy? Eu sou quieta, tenho certeza. Abby. A Abby foi amor à primeira vista. Ela se apaixonou. Assim, simples assim. Se apaixonou por ela. E aí ela se libertou das amarras, de tudo. Ela vai contando para a gente como foi esse processo. É super interessante. E aí eu pensei, vou ver elas no Instagram. Aí eu falei, vai stalkear, né? O perfil das duas é muito legal, gente. Elas têm um monte de vídeos das duas interagindo. Bonitonas. As duas são muito bonitas. E, nossa, achei muito legal. E aí eu pensei, vou sonhar com essas mulheres essa noite. Porque eu fiquei assim, ai, nossa. Fiquei encantada, assim, olhando as coisas dela. Não entendia quase nada que elas falavam porque em inglês eu não entendo, né? Então... Mas, enfim, achei bem legal. Indico para vocês. Vamos dar uma olhadinha lá no perfil delas. É Glennon Doyle no Instagram. E a outra é Abby, só que eu não lembro o sobrenome. Ela é famosa, ela é ex-jogador de futebol e tal. Mas é bem legal. Então, fica aí a recomendação. E agora, hoje, eu vou começar... Ai, deixa eu pegar para vocês um livro que nem está na minha tibiar, tá? Ideia da Nick. Árvore dos Anjos, da Lucinta. Resolvemos ler um romance. Esse livro eu peguei de troca no Scooby. Ele está bem detonado. Está todo amassado, riscado. Aqui atrás, a pessoa, ó... Fazer o rango feijão. Comprar café. Limpar o salão. Está aqui em lápis e depois a pessoa apagou. Como é que a pessoa me anota... Ó, que manchas. Manchas de café. Sei lá do que. Como é que a pessoa me anota no livro o que que ela tem que comprar e fazer, né? Pelo amor de Deus. Já coloquei aqui o marcador. Derrubei o restinho que sobrou. Do meu post-it. Deixa eu pegar aqui. Ai, restou dois post-its do Indomável. Só dois, gente. Então, enfim. Eu vou fazer um vídeo sobre o Indomável lendo trechos, tá? Então, em breve vai ter aí. Porque tem muita coisa legal que eu queria compartilhar com vocês. Então, essa vai ser minha leitura. Porém, não estou animada. Porque a primeira experiência que eu tive com a Lucinda, eu li. Era o italiano, eu não gostei. Já até troquei. Então, não sei. E é um livro de quase 500 páginas, gente. Ai, senhor amado. Não estou animada, não. Mas vamos ver, né? Eu vou lendo e vou contando para vocês. Então, tá? Esses são os planos. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Vou tomar o meu café da manhã com vocês. Porém, o meu pão queimou. Coloquei no airfryer um pãozinho de chocolate. E ele está totalmente torrado. Ai, eu adoro esse pão. Ai, gente, adoro bijajica também. Vou comer bijajica. E um pãozinho aqui com maionese. Porque eu amo pão com maionese. E aí, vou tomar um chá. Vou fazer esse aqui hoje. Hoje, eu geralmente tomo café de manhã. Porém, ontem eu não estava muito bem. Eu passei mal de novo. Daquele mesmo jeito que eu passei outro dia que eu contei para vocês. Não sei que semana, qual bloco que eu falei. Dor na cabeça atrás, na frente, enjoo. Estava com uma sensação ruim. E, de novo, eu não sei se é algo que eu comi. Porque eu tinha comido pastel e salsicha frita um dia antes. E de manhã eu esquentei o pastel e comi. Então, eu não sei se foi o que eu comi. Ou sinusite. Porque também doía meu olho e doía meu dente. Que é o que dói quando eu tenho sinusite. Então, assim. Não sei identificar o meu problema. Mas aconteceu de novo. E eu desconfio que eu estou com uma péssima alimentação. Então, de qualquer maneira, isso vai ter que mudar. Muita fritura, muito lanche. Muita coisa boa, sabe? E eu perdi aquela vibe de dieta que eu fazia. Então, agora o negócio está feio. E aí, eu estou sentindo. Então, eu não sei. Só que, ao mesmo tempo, eu não estou na vibe. Eu tenho que estar na vibe, sabe? Na vibe de emagrecer. De comer coisas saudáveis. Se eu não estiver na vibe, eu não consigo. Não consigo me controlar. Então, não sei. Eu tenho que entrar nessa vibe de novo. E aí, eu já fiz desafio e tal. De 30 dias. Aquelas coisas, 28 dias. E foi muito legal conseguir emagrecer. Porém, não é uma coisa que eu consiga levar para a vida. E eu acho muito imediatista, assim, sabe? É uma coisa, é uma solução na hora. Claro que é para desintoxicar o corpo e tal. Só que depois eu não consigo manter. Eu volto a comer tudo. Então, não adianta. Eu tenho que fazer, aos poucos, uma reeducação alimentar mesmo. Hábitos. Mudar os hábitos. Mas a gente ama comer. Eu amo comer, né? Então... Ah, daí, por que eu estou tomando chá? Daí, eu resolvi tomar chá para não agredir tanto o meu estômago. Porque eu não sei se ele... Como se eu não estivesse agredindo com bichadica, né? Mas tudo bem. E aí, eu... Ai, gente, meu bolzinho. Eu não acredito. Ai, que ótimo. E daí, eu... Eu vou tomar um chá hoje. Prefiro tomar chá à tarde, enquanto eu estou lendo. Eu gosto de manhã de tomar café. Mas, né? Nesse caso, não farei. E aí, vim dar um oi para vocês. Atualizando vocês da minha leitura, o meu livro está aqui. Aqui, eu falei para vocês ontem que eu comecei a Árvore dos Anjos, né? Eu li quase metade já. E olha que eu não estava com esperança desse livro. 492 páginas. Eu achei que eu ia ficar, tipo, quatro dias lendo, né? Porque o Indomável tinha umas 300. Eu fiquei três dias lendo. Eu pensei assim que vou levar uns quatro dias para ler. E... Fluiu super. Tudo bem que eu fiquei deitada ontem, né? E aí, eu não fiz muita coisa, porque eu estava ruim da dor. E aí, eu fiquei lendo. Mas, ele foi super fluido. Já estou quase... Acho que hoje, pode ser que eu até termine. Final de semana, com certeza, eu vou terminar. Mas, não sei. O que eu estou achando desse livro, gente? Não sei. Ele está uma vibe de Morro dos Anjos Vivantes. Porque uma coisa, assim, meio sombria, meio lancólica, casarão e tal. Com uma vibe de Eden e o Hugo também. Porque a menina aqui, ela é atriz. Está muito doido esse livro. Começa assim. Começa em... Deixa eu ver. Deixa eu não falar errado para vocês. Ah, não tem a data aqui. Mas, acho que é 1985. É uma véspera de Natal. E aí, a Greta, que é a personagem principal, está com quase 60 anos. E ela está com perca de memória. E aí, o David, que é meio parente dela. Mas, na verdade, não é. Ele gosta dela desde sempre. Mas, é um amigo muito querido. Levou ela até uma propriedade lá da família e tal. Para ver a neta e os familiares. Porém, a Greta sofreu um trauma de um acidente que a gente ainda não sabe como foi. E ela não lembra de nada. Não lembra da vida dela anterior. E aí, a gente vai relembrando junto com ela. A hora que ela pisou lá, ela lembrou de uma parte. E aí, ela lembrou... Isso não é spoiler. Porque está bem no começo. A gente já sabe bem de cara. Ela foi numa... Não é cripta? Como que é? Lápide? Não sei. E viu um nome. Johnny. Que morreu com 3 anos. Que era o filho dela. E aí, ela começou a lembrar das coisas que aconteceu naquela época. Que ela teve um filho. Ela teve uma filha. E o filho morreu. E tal. E aí, está voltando tudo à memória. E aí, a gente volta lá no começo. Como ela engravidou cedo. Ela era dançarina. E aí, ela não sabia o que fazer. E aí, ela foi para essa propriedade que eles estão agora no país de Gales. Porque o David ajudou ela. Ele trabalhava lá. Ele era humorista. Ajudou ela. E aí, ela foi lá. Conviveu. Com a mãe dele. O tio dele. E aí, eles ficaram ali. E aí, aconteceu... Aconteceram coisas. Passaram-se anos. Ela teve que voltar para Londres. E aí, a filha dela cresceu. E aí, eu não vou contar mais. Mas é mais ou menos isso. Teve umas partes que eu estava lendo ontem à noite. Que eu fiquei meio assustada. Tá? Tinha uma partezinha assim de fantasma. Que eu comecei... Eu vou pular essas partes. Eu não vou ler não. Porque está de noite. E eu estou com medo. Aí, eu dei uma puladinha bem rapidinha. Era pouco. Mas eu fico com essas... Eu sou muito impressionada. Eu fico com essas coisas na cabeça de espírito. De fantasma. Morro de medo. E aí, eu... Eu pensei... Não. Deu. Não posso ler isso de noite. Aí, eu parei de ler e dormir, né? E hoje, vamos ver o que eu vou achar. Mas, assim... Eu estou gostando muito dessa história. É um drama, claro. Triste. Melancólico. Mas está interessante. E a minha primeira experiência com o Cinda não foi boa. Eu li a garota italiana. Eu não gostei. Não gostei mesmo. Deixei muito mimi. Os diálogos não estavam legais. Eu não sei o que está acontecendo com aquele livro. E agora, eu sei que eu estou gostando bem mais. Então, eu dei uma segunda chance para ela. E ela está me surpreendendo. Que bom. Porque eu tenho todos os livros dela para ler ali na estante, né? Então, é isso. Agora, eu vou tomar meu café antes que esfrie. E quando eu terminar o livro, eu venho conversar com vocês, tá? Olá, novamente. Gente, hoje já é segunda-feira. E eu terminei dois livros e não conversei com vocês sobre eles. Na verdade, eu conversei sobre Árvores dos Anjos. Esse eu conversei, sim, tomando café, eu lembro. E aí, eu estava quase na metade. Ou estava na metade, eu não lembro. Enfim, terminei ele. E assim, gente, do meio para o fim, eu não curti mais tanto a história. O meu problema com a Lucinda, com certeza, são os diálogos. Os diálogos dos livros dela são forçados. E eu não sei se é a tradução ou se é alguma coisa da autora mesmo. Só sei, gente, que... Ai, não sei. Não é o primeiro livro que eu leio dela que os diálogos me incomodam. A minha amiga aqui já leu outro livro que não foi do que eu li reclamou dos diálogos. Então, assim, eu acho que é uma característica mesmo dos livros dela. Vou seguir dando chances, porque, afinal, eu tenho 13 livros dela na estante. Eu pensei, aquela coisa, né? Ah, acho que eu vou gostar muito do Lucinda. Comecei a comprar, comecei a trocar no Scooby e consegui todos os livros dela. Não o último lançamento das Sete Irmãs, ainda não. Porque, né? Nem comecei a ler. E aí, eu pensei, poxa, agora que eu tenho na estante, eu vou ter que ir lendo, né? Eu vou fazer o quê? Eu vou destrocar já tudo de novo, vender, enfim. Aí, eu vou seguir dando chance, gente. Não sei. Agora, qual que é o próximo que eu vou ler? Acho que é o Segredo de Helena, que é o que a Niki tem pra gente poder ler juntas. A história em si é interessante. Eu acho que a autora tinha uma baita história na mão aqui, só que começou a ficar umas coisas não muito críveis. Da metade pro fim, acontecem umas coisas com uma personagem aqui, que ela fica muito maluca. E aí, ficou estranho. Eu não sei se eu tava acreditando na loucura dela, realmente. E aí, aquela coisa de diálogo tem Benzinho, Mamãe e umas outras coisas muito formal, assim. Parece que você tá lendo um clássico, às vezes, sabe? Então, me incomodou e aí já faz eu perder aquela vontade de ler. Então, assim, dei três estrelas, eu acho, porque é um livro bom. Só que ele também não me causou emoções que Prisinha não me causa. Eu não fiquei emocionada, eu não fiquei me importando tanto com os personagens, eu não fiquei chorando, nem, sabe? A única coisa que aconteceu é que eu estava interessada na história. Eu queria ver onde a história ia dar, eu queria terminar o livro. Eu não fiquei com vontade de abandonar. Então, isso é um ponto positivo. Porém, foi tudo aquilo que eu esperava que tava sendo no começo, tava bem mais legal. Enfim, essa foi a minha experiência com este livro. E aí eu falei pra vocês que eu estava lendo por toda a eternidade, né? Tinha recém-começado. E aí, eu terminei ele também. Terminei ontem à noite. E assim... Ai, gente. Eu esperava gostar mais, tá? Amigas para Sempre já não é o meu livro favorito da Christine Hanna. É uma história que eu gosto, mas não amo, sabe? E aí, eu acho que quem já gosta muito de Amigas para Sempre vai gostar desse de ver a continuação dos últimos acontecimentos, né? Assim, recém-acabou o primeiro, já começa esse. Mas quem já não é o favorito, que é as pessoas que eu acabei conversando lá no Instagram, tem a mesma opinião que eu. Não acham tão necessário. Muitas vezes o livro estava chato, eu só queria ler. Ele estava repetitivo, porque daí tem a visão de uns três personagens sobre o mesmo acontecimento, sabe? E aí, o livro todo se passa em poucos momentos diferentes. Todos eles no mesmo lugar. E aí, um ou outro sai. Mas é difícil explicar uma continuação, né? Sem dar spoiler. Porque se eu falar o que está acontecendo agora, eu vou dar um maior spoiler do primeiro livro. Então, eu não posso falar. Eu só posso falar a minha opinião genérica, mas não dos acontecimentos. Caiu uma lagriminha, caiu uma lagriminha, né? Visto que é Christian Hannah, né? Mais pro fim, algumas reconciliações. Eu fiquei emocionada, eu gostei. Mas eu acho que não precisava esse livro. Eu acho, sabe o quê? Que a autora poderia ter escrito mais páginas em Amigas para Sempre. Metade desse aqui, que foi enrolação, poderia ser o mesmo livro de Amigas para Sempre. E aí, fechava bem a história. Mas, enfim, gostei de ter lido. Não me arrependo. Dei três e meio. Christian Hannah é sempre maravilhosa. Só que não era um livro que eu estava curtindo tanto, por ser Christian Hannah. Entenderam, né? E aí, foi isso. Terminei esses dois livros. E vamos começar uma nova semana, novas leituras. Ai, eu adoro. Eu adoro quando acaba a semana. Eu começo outra semana e começo a ler livros novos. É sempre aquela expectativa de será que eu vou gostar? Será que não vou gostar? Tô muito afim de ler esse livro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui nesta semana. Um grande beijo e até a próxima.